Vamos voltar atrás E essa justiça fudida que é vendida Calma aí Deixa a gente conversar aqui Vamos pegar a lista, vamos ouvir A gente pode então No local pra gente sentar Pra fazer uma coisa melhor Ou vai fazer aqui em pé mesmo Não tem problema não Todos nós estamos aqui Então é porque a gente pra sentar E assinar é melhor Gente, gente Por favor Se a gente colocar o local Pra sentar e assinar Aqui não vai ter como Explicar a situação Aí o senhor repassa pro Tem um apoio ali Pode ser aqui fora Pode ser A gente vai dar uma prancheta Pronto, aí Tem a mesa Obrigado, meu pessoal Tranquilo, gente Pode todo mundo Não, não, não É Vai lá Espera aí. Vamos abrir a van aqui, com calma. Tá cheia. Meus amigos, companheiros. Vamos fazer o seguinte, sentado, aqui, ó. O oficial de justiça, senta lá, se for possível. Aí vai chamando cada um para a gente se assinar. Pode ser? Primeiro eu quero conhecer o teu olho, né, secretário? Ele vai ler, vai ler, conheci o teu. Podia ler aqui, pode ler aqui pra todo mundo ver. Depois só lê aqui, ó. Calma aí, calma. Calma aí, calma. É só filmar e continuar. Cadê o oficial de justiça? Aqui, aqui. É um cara de filmar. Você é só um ritual. Eu sei, né, pô. Cadê o oficial de justiça? Cadê o nosso oficial de justiça? Olha aqui, deixa eu passar aí. Deixa o Gonzaga passar aí, gente, por favor. Ali, o deputado Zageral. Chega lá. O Gonzaga. Tá bom? Tá bom. Pode melhorar muito, meu. Se a coisa se mudar. É legal. O que o senhor falou, né? É uma ciência, né? De forma tranquila. Primeiro eu quero conhecer o teor. O teor da decisão de justiça. Bruno, você vai ler pra nós aí? O da ciência... Ele quer uma leitura. Ele quer uma leitura. Vamos fazer uma leitura. Não, não. Vou fazer isso. De forma individual, aí... Não, não. Vocês querem ver pra eu conhecer a leitura aqui da decisão de tchau. Nós estamos recebendo vocês... De forma educada, civilizada. Estamos recebendo vocês aqui. Ele vai fazer a leitura. Faz a leitura. Faz a leitura de um. Não é a mesma? É a mesma. O teu mesmo conteúdo. Pronto. Toma um depois. Chama um a um depois. Não é pra nada, né? Fala no micro. Chama um a um depois e chama um a um. Cadê o nosso pessoal? Tá gravando, hein? Tá gravando. Tá tranquilo. O senhor. Pelo exposto, prefiro pedido de tutela antecipada de caráter antecedente requerido pelo Estado de Minas Gerais para determinar, a seu favor, reintegração imediata do imóvel objeto da LIT, Palácio da Liberdade. Situado na Praça da Liberdade, na cidade de Belo Horizonte, aqui incluindo prédios e construções internas que negam o Palácio da Liberdade, bem como seus jardins e área interna aos muros e portões. Espeça-se com urgência o mandato de integração de postos em favor do autor para cumprimento imediato, para que as associações, lideranças ou quem esteja ocupando imóvel promova a imediata a desocupação voluntária do imóvel objeto da LIT, sob pena de desocupação compulsória. Por fim, não havendo cumprimento voluntário, fica autorizado desde já a parte autora a promover os atos materiais para desocupação compulsória, devendo o senhor oficial de justiça, munido da segunda via do mandado e acompanhado do denominado oficial companheiro, fazer cumprir essa ordem judicial, valendo-se inclusive de força policial e medida de arrombamento, cuja ordem fica aqui desde já determinada, para que sejam utilizadas se necessário de todos certificados. Em relação ao pedido de prisão, desde já terminar, eis que prisão em flagrante poderá ser efetivada independente de ordem judicial, estritamente nos casos permitidos em lei, mediante a lavratura circunstanciada de boletim de ocorrência. Determino que o oficial de justiça, com cumprimento do mandado, identifique nominalmente lideranças e associações envolvidas na ocupação e sejam todos. Inclusive, o nominado deputado estadual Sargento Rodrigues, requerido, já identificado, cientificando o cumprimento da presente medida. Caso não haja desocupação espontânea e dificuldade na desocupação compulsória, fixo pena de multa no importo de R$ 50 mil por hora, e descumprimento para as lideranças e associações identificadas que estiverem envolvidas no movimento da ocupação. Conte do mandado, a emissão na posse, se dará em nome do Estado de Minas Gerais. Seja parte autora intimada para a ditamento inicial, conforme determina o artigo 133, parágrafo 1º, inciso 1 do CPC. Após, venha usar os contos para o devido andamento. Esse que necessário é juntado no mandado, com a identificação de todos os envolvidos na ocupação para a situação. Combinado. Bom, quem vai ser o primeiro? Aqui está funcionando o seu nome. Olha, Lucas. Não olheu esse aqui. Quem é o funcionário? Agora não pode bascar esse não. É um jeito. Deixa eu abrir para nós. Não, não está conseguindo. Não, não está conseguindo. Eu tô tranquilo, ó, bom, agora. Calma, calma, eu tô com eles, senhor. Pera aí, Marcelo. Não, mas tá tudo tranquilo. Eu não tô nem aí, não, zé. Não tô nem tranquilo, não. É uma coisa que eu disse, mas nem quebra no chute, não, bô. Calma, você merece um negócio. Eu quero, quando sai mandado por Nedel. Eu quero para aprender o Nedel. Nome é ela. Eu sou o nome, senhor. É o nome, senhor. Só o Nedel. É só a contra-fé aí, senhor. É só a contra-fé. Não, não, não. Isso é pior. Eu vou falar um negócio, senhor, viu? Servir a um governo desse é triste. É muito triste. É muito triste. Sua vida passa. Nesse momento aqui no Palácio da Liberdade Oficial, a justiça traz a limitação e a integração de nós que apresentam as lideranças são atendidas por falta de repasso aos hospitais. O movimento, os agentes de segurança de todo o estado, servidores, tanto policiais, militares, quanto policiais, fisica, bombeiros e agentes penitenciais. Nem o Azeredo foi tão ruim igual ele tá sendo. Nem o Azeredo e o Eduardo Azeredo. O Azeredo, olha, é peixinho. É o Lombardi perto disso. 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 14 anos que nós paramos ali pelo Copom. Fala pior que a cidade. Conseguiu sim. O Lombardi perto disso. Ele conseguiu, ele conseguiu, ele conseguiu. Cadê o microfone, gente? Vai todo mundo pro Copom. Vai buscar onde? Cadê o Toninho? Posso tirar? Que caramba. O secretário nunca teve tão seguro aqui. O secretário nunca teve tão seguro aqui. Só cercar de polícia. É só polícia. Tem bandido aqui. Tem algum petista aí? Se tiver petista aí, gente. Esconde a carteira. Esconde a carteira, viu? Tem uns oficiais da PM que são petistas. Mas tem, velho. Eu não tô falando em quê. Não, é lá em cima mesmo. Mas é lá em cima mesmo. Acho que eu tô aqui. Não, é lógico que não. Eu tô falando lá em cima. Gente, se tiver alguém do PT aí, esconde a carteira, viu? Onde é a carteira? Isso, porra. Pimentel é chefe de organização criminosa, viu? Milandrão. Quem disse isso foi a Polícia Federal, o Ministério Público Federal. Foi a denúncia foi aceita. Exato. Bora, Pimentel. Tem microfone lá. Lucas. Mas foi lá na China, né? Foi lá no... Foi a Poc. O oficial de Justiça, nesse momento, assina da papelada que ainda será entregue às lideranças aqui do movimento, dos agentes de segurança do Estado, que estão desde as três horas da tarde nos Paras da Liberdade. ... 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 O governo do estado fez o pedido de integração de nós que foi acarcado pela justiça após os agentes de segurança do estado, tanto policiais militares como bombeiros, policiais, policiais, agentes penitenciários, ocuparem o palácio da liberdade desde as 3 horas da tarde. Eles acamparam no local, ocuparam os jardins do palácio que estavam anteriormente fechados e lá permaneceram até o presente momento. Se não, a notificação dessa é pra nós, secretário, com amor. Pra nós, se não, a notificação dessa é honrosa. Não dá pra receber notificação de lavagem de dinheiro, opção passiva, organização criminosa igual a governador. Essa é que é difícil. Aguardem o próximo movimento, beleza? Pode aguardar. Sargento Bahia. Agora dá pra registrar aqui pra toda a imprensa. ser notificado... Como é que é o nome do oficial de justiça? É Bruno? Bruno, ser notificado por você enquanto oficial de justiça, de forma respeitosa, para desocupar o prédio do Palácio da Liberdade. Diga que é um prédio público importante. Portanto, nós estamos no Palácio da Liberdade, onde devemos respirar a democracia e exercer a cidadania, para este cidadão, o deputado Sargento Rodrigues, o Cabo Coelho, o James, o Sargento Alexandre, o Espetoso e a Maria de Paulo. Para o deputado Federal Supremo de Gonzaga, o Cabo Coelho, para nós recebermos este notificação, nós recebemos com orgulho. Duro é ver o governador trancar no Palácio da Mangabeira, refugiar, com medo de uma hora pra outra a Polícia Federal bater lá e prender ele por uma decisão do STJ, por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e chefe de organização criminosa. Então, eu deixo aqui pra toda a imprensa, deixar registrado. Aqui, quem está aqui, não tem processo por impropriedade administrativa, não tem processo por qualquer desvio ou conversação da coisa pública. É isso aí, André! Nós vamos acatar a ordem judicial. Nós somos legalistas. Porque somos legalistas, cumpridoso o nosso dever. Mas a manifestação não para, doutora Paula. Nossa manifestação não para. Exercício de cidadania. Nós estamos numa praça, chamada Praça da Liberdade. Nós sabemos o significado disso. Desde os tempos lá da Grécia Antiga. Nós sabemos o valor, o que é cidadania. Agora, este moço, este bandido, que hoje ainda ocupa o cargo de governador, esse sequer pode sair num restaurante, Belo Horizonte. Ele não frequenta um shopping, um restaurante. Sabe por quê, gente? Porque tem medo de ser chamado de ladrão, de bandido, de corrupto. Mas é, mas é, mas é. Ele saiu daqui e foi no shopping Guatemi, São Paulo. No shopping Carice. Lá foi chamado de ladrão e de bandido e foi colocado para correr. Então, nós vamos receber aqui a notificação. Vamos cumprir a determinação judicial, mas nós saímos de cabeça erguida. Nós saímos de cabeça erguida. Porque nós resistimos e nós quebramos, quebramos o tupete desse governador. Porque ele...